Olá, meu nome é Newton e este é o Portal Sublimático. Do dia 15 ao dia 18 de março, acontece no Expo Center Norte, Pavilhão Azul, em São Paulo, a FESPA 2017. Uma das mais importantes feiras de serigrafia, comunicação visual, grandes formatos e impressão digital do mercado. A FESPA Brasil realiza, em 2017, a segunda edição do Sublimation Day, um seminário dirigido aos profissionais que atuam ou desejam atuar na área de impressão por sublimação. E o Portal Sublimático, em parceria com a FESPA, desde 2015, vai disponibilizar 100 credenciamentos VIP. Então não perca tempo, corre e acesse na descrição desse vídeo o link para esse credenciamento VIP. Copie e cole o código disponibilizado para o portal, que também está na descrição. Mas, Newton, quais as vantagens do credenciamento VIP? Vamos lá. Emissão do crachá em balcão exclusivo, evitando as filas. O seu cadastro no site é mais rápido. Um espaço reservado para efetuar breves reuniões. Conforto do stand FESPA Brasil para tomar um cafezinho. É uma honra estar entre os maiores e melhores profissionais do Brasil nesse evento. Obrigado à FESPA por acreditar no trabalho do Portal como canal e veículo sério de informação. Ver o logotipo do Portal, ao lado de grandes veículos de comunicação, é realmente uma grande conquista como canal independente. Então vá direto para a descrição desse vídeo, acesse o link exclusivo para visitantes VIP e use o código que a FESPA disponibilizou para o Portal. São apenas 100 credenciamentos VIP. Eu estarei na FESPA no dia 15 de março. Nos vemos lá para tomar um cafezinho. Não perca o seu credenciamento, hein? Sucesso para vocês e até mais! Tchau! Tchau!